Fala moçada, beleza? Vou tentar fazer um outro vídeo aqui para mostrar a configuração inicial aqui do OBS aqui, beleza? Para que serve essa configuração que eu tô mostrando aqui? É porque eu fui tentar fazer a transmissão ao vivo, fazer o teste, e eu senti dificuldade principalmente com relação à internet minha aí, tá? E como quando a gente faz o download do programa, ele vem com uma configuração que exige de uma internet melhor e do computador melhor, então como o meu computador não é bom e a minha internet não é boa, eu tive que fazer algumas alterações aqui para conseguir fazer o uso desse programa aí, beleza? Então eu vou esperar a tela aqui para vocês poderem visualizar comigo quais são as funções básicas, beleza? Então vamos lá. Olha só, desliguei minha câmera, vocês estão tendo acesso ao que eu tô vendo aqui, tá? Então, vocês vêm aqui nessa opção Controles, tá? Aí vocês vêm aqui no modo Configurações, tá? Nas configurações aqui, nessa tela geral, eu não mexi em nada, tá? Eu não mexi em nada. Pula essa parte da transmissão, que isso aqui é um outro tema. Na parte de saída aqui, ó, vocês clicam na saída. Essa opção aqui, que normalmente vem quando você instala, ele vem com 2.500 kbps. Essa taxa aqui, de bits aqui, é uma taxa muito grande. Para o meu computador, ele ficou muito ruim, ficou travando. Então o que eu fiz? Eu vim aqui, ó, e fui diminuindo, tá? Eu já fiz vários testes. Fiz com 1.500, fiz com 1.000 e o último que eu fiz, fiz com 800, tá? Fiz com 800 aí. Meu computador não tem placa de vídeo. Aqui eu vou deixar nos 2.500, porque eu não tô fazendo transmissão ao vivo agora, eu tô gravando, né? Então não tem importância essa taxa aqui, tá? Lembrando que é pra transmissão de vídeo, né? Nós estamos preparando o programa pra fazer a transmissão de vídeo, tá? A porção de áudio também, eu usei, eu tô usando o microfone próprio aqui mesmo, né? Na verdade, o microfone do computador, né? Não tô colocando nem o microfone externo, né? Então se eu fosse usar o microfone externo, eu teria que configurar ele aqui. Tá ok? O que que acontece? Com relação a... Continuando aqui, ó. Nessa opção de vídeo, eu tive que fazer uma outra alteração. Aqui eu não vou conseguir apertar, porque como vocês podem ver aqui embaixo, eu tô fazendo a gravação. Se eu parar pra ter acesso aqui, eu não consigo mostrar. Essa resolução de tela, eu não mexi, porque é a tela resolução do meu computador aqui, né? Da regulação, acho que é geral, é assim. Essa resolução de saída, acredito que o de vocês vai estar assim. E eu tive que mexer, eu tive que colocar uma resolução mais baixa. Eu acho que eu usei mil e pouco por 564, eu acho. É o que eu usei, que ficou melhor na transmissão ao vivo, tá? Então aí eu mudei isso daqui, tá? Beleza? Então, essa configuração de telas de atalho eu não usei. E essa configuração também avançada aqui, eu não fiz o uso, tá? Outra coisa importante de comentar, quando você vir aqui, tanto em saída, e você fizer qualquer alteração aqui... Ah, eu vou mudar aqui. Se você não aplicar, ele vai manter essa taxa de bits. Então, como que eu faço pra aplicar? Eu tenho que vir aqui, ó, pra baixo e clicar no aplicar. Mas o aplicar não tá visível. Então, o que você tem que fazer pra ele ficar visível? Você tem que vir aqui nessa tela branca aqui, né? Essa telinha aqui, ó, e diminuir ela. Que jeito? Pega na barra dela, põe pra baixo aqui, ó, subo mais. Aí sim, ó, aplicar. Aí eu clico no aplicar, né, pra poder manter a configuração que eu fiz. Veio lá no vídeo, fez a alteração aqui também da resolução, né? Vem aqui e clica no aplicar, pra poder manter aquela configuração que você alterou, tá ok? Beleza? Depois eu vou fazer mais um vídeo aí pra explicar como que funciona essa configuração pra que você possa conectar esse programa, que é o OBS, ao canal do YouTube, ok? Que é o canal aqui do YouTube pra você poder fazer a transmissão ao vivo, tá? Pra gente poder fazer essa transmissão ao vivo e você conectar o canal aqui, né? A gente precisa configurar aqui, beleza? E essa configuração é um tema aí de outro vídeo aí, tá beleza? Espero que tenha ajudado alguém aí. Um grande abraço aí a todos aí. Um grande abraço aí.